Ela sabe que os moleque é veterano no assunto Ela sabe que os moleque na ideia chega junto Como ela na balada, ela vem falar que quer romance O meu papel é resumo, com ela eu procuro um lance Elas tenta, tem inventa, mas na lenda nós nunca caiu Quer mentir pra nós, então solta a voz, eu achei você meio infantil Elas quer fogo, faz a chama, é em nós que elas gama Coração ferido, essa altura do jogo, eu pensasse isso antes da cama Coração ferido, essa altura do jogo, eu pensasse isso antes da cama É luxo o que elas querem, a firma tá fornecendo Eu chamo o Rodolfinho, encosta que tá tendo Eu sei o que elas querem, elas sabem o que nós tá querendo Eu chamo os moleque, encosta que tá tendo Eu chamo as bandida, encosta que tá tendo É luxo o que elas querem, a firma tá fornecendo Eu chamo o Luciano, encosta que tá tendo Eu falo pros moleque, encosta que tá tendo Ela sabe que os moleque, é veterano no assunto Ela sabe que os moleque, na ideia chega junto Trumbo ela na balada, ela vem falar que quer romance O meu papel resumo com ela, eu procuro um lance Elas tenta, é inventa, mas na lenda nós nunca caiu Quer mentir pra nós, então solta a voz, eu achei você meio infantil Elas é fogo, nós é chama, em nós que elas gamba Coração ferida, essa altura do jogo, pensa se sou antes da cama Coração ferida, essa altura do jogo, pensa se sou antes da cama Coração ferida, essa altura do jogo, pensa se sou antes da cama É luxo o que elas querem, a firma tá fornecendo Eu chamo o Luciano, encosta que tá tendo Eu falo pros moleque, encosta que tá tendo É luxo o que elas querem, a firma tá fornecendo Eu chamo o Luciano, encosta que tá tendo É luxo o que elas querem, a firma tá fornecendo Eu chamo o Rodolfinho, encosta que tá tendo Eu chamo os moleque, encosta que tá tendo Eu chamo o sagro da Rafa Incosta que tá tendo Eu choro, encosta que tá tendo Eu chamo o Luciano, que tá tendo Eu chamo o를 chamo o Luzzi, budgets e RT directly O que eu chamo o Luizmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmannmann slices Obrigado.